Música Da Vista e de Fultim, Ceará, bora com o Brasil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de meio Vem o pé norte atirar de granadeira E a moçada no terreiro atirar fogo sem possível Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de meio Vem o pé norte atirar de granadeira E a moçada no terreiro atirar fogo sem possível E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de meio Vem o pé norte atirar de granadeira E a moçada no terreiro atirar fogo sem possível Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de meio E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza Da Vista Elete, Fultim, Ceará, Paratão do Brasil Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de meio Vem o pé norte atirar de granadeira E a moçada no terreiro atirar fogo sem possível Eu esse ano vou embora pro sertão E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de meio Vem o pé norte atirar de granadeira E a moçada no terreiro atirar fogo sem possível Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João, faria com mais de meio Ah, meu pé norte atirar de granadeira E a moçada no terreiro atirar fogo sem possível E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza E a meninada brincar de ané, famó em café, sempre na mesa E as moreninhas pra se vir com alegria Quando for no outro dia, tem buchada com certeza Davi Style, de Fultim, Senhora Paratão do Brasil